Olá, estamos iniciando uma nova série de histórias racídicas aqui no nosso canal. Espero que você goste e não se inscreva também de fazer a sua inscrição aqui embaixo. Sem ano passado, no capítulo 1, falando sobre Benjamin, ou Binyumin, o Mascate, que era um grande judeu, um grande mishka, um grande tzadik, com poderes extraordinários, e que ele mantinha a sua identidade secreta. Porém, descobriram que ele era um grande tzadik enquanto ele estava fora da cidade. Agora ele tinha que voltar para a cidade, para Lubavitch. Ele se envergonhava de voltar assim, como se tivesse sido pego em flagrante de um crime que ele cometeu. Cabeça baixo, coração pesado, Benjamin foi voltando à cidade. Quando ele chegou na cidade de Lubavitch, aparentemente Deus viu seu coração. E Deus, como ele é muito próximo de um tzadik, fez como que tivesse um grande incêndio lá, para que as pessoas esquecessem da descoberta que tiveram do Binyamin, o justo, o tzadik. Se alastrou um incêndio muito grande em Lubavitch. Naquela época, as casas eram feitas de madeiras, telhados de vinho e palha, e normalmente, quando começava um pequeno foco, ele logo se alastrava por toda a cidade. A cidade foi consumida pelo fogo, na sua totalidade. Porém, Benjamin disse a todos, Gente, não se preocupem, nós temos muitas madeiras aqui em volta, florestas, vamos cortar e vamos construir novamente a cidade. As pessoas abrigaram suas crianças e suas esposas em pequenas coberturas provisórias, mas logo em seguida começaram a construir e rapidamente via-se novamente a cidade de Lubavitch se erguer. As pessoas lá eram trabalhadoras, eram fortes, tinham muita lenha, muito machado ali, rapidinho se ergueram a cidade. Benjamin também construía, construía, e as pessoas viam que, de repente, Benjamin estava construindo uma casa, mas num tamanho muito maior do que a dele, muito maior do que ele precisava. Era só ele, a esposa, e ele estava construindo um casarão, quase que um edifício, com dois, três andares, uma coisa impressionante. As pessoas não entendiam por que o Benjamin, o Binyumi, estava construindo uma casa tão grande. Mas logo, logo, foi descoberta a questão. Benjamin, ele não fez uma casa para si. Enquanto todos os habitantes da cidade faziam uma casa para a sua família, Benjamin, em primeiro lugar, pensou na casa de Deus. Ele começou a construir a sinagoga. É claro, provavelmente os outros habitantes, depois que estivessem embaixo do seu teto, iam pensar na sinagoga. Mas Benjamin fez ao contrário. Primeiro ele pensou em Deus, na casa de Deus, e depois na sua casa. Logo que isso aconteceu. As pessoas, então, se lembraram do acontecido, daquele grande rebe, Betsalel Urimi Polotsk, que falou que Benjamin é um grande tzadik, e começaram outra vez a pedir bênçãos para o Benjamin, se dirigir ao Benjamin, com certo tipo de honrarias, coisa que o Benjamin detestava. Ele tentou negar veemente, dizendo que ele é uma simples pessoa, que ele não é isso tudo que estão falando sobre ele. Bom, Benjamin, como falamos também, ela era um amigo muito grande do sapateiro Wolf. Os dois saíam, perangulavam, estudavam juntos. Wolf também se negava a dizer que ele não entendia o que ele rezava, ele conseguia ler, mas não entendeu o que está escrito em hebraico. Os tempos se passaram, Benjamin e Wolf ficaram velhos. Veio a epidemia da cólera, matava pessoas que nem mosca, caiu que nem mosca, e a esposa do Wolf faleceu. Wolf, então, ele pegou e casou, em segundo matrimônio, com uma senhora viúva, filha também de um alfaiate local. E o Wolf, com sua antiga esposa, não deixaram filhos. Então, vivia o Wolf com sua nova esposa, uma pessoa simples, uma senhora simples também. Benjamin, por sua vez, as pernas ficaram pesadas, ele não conseguia mais andar e perangular pelas aldeias para vender a sua mercadoria. Ele ficou velho. Ele pegou, então, para ajudá-lo, um casal que também não tinha filhos. O nome do rapaz era Tzviari, e o nome da esposa dele era Lea Brandel. Tzviari, com Lea Brandel, eles ajudavam bastante o Benjamin. Eles ajudavam bastante o Benjamin no moinho que ele tinha. e, assim, traziam um pouco de sustento para o Benjamin. E ele gostava, o Benjamin gostava muito desse casal. Passando os anos, o Benjamin se sentiu muito fraco. Ele pede para chamar, primeiro, a Hebra Kadish. Hebra Kadish é a sociedade do cemitério israelita. Ele dá orientação para a Hebra Kadish como ele quer que seja feito o enterro dele, aonde que ele quer estar enterrado. Pediu para reservar o jazigo ao lado para a esposa dele, a Sara. Depois pediu para chamar o Tzviari e deu uma orientação para ele. Dizendo para o Tzviari que a propriedade que ele deixasse junto com a esposa deveria servir de uma hospedaria para hóspedes, para viajantes judeus que não têm de dormir. E que a casa deveria estar aberta para todas as pessoas que necessitavam. Que ele ajudasse os óvulos. Chamou a Sara. Sua esposa se despediu dela. E, depois, todos saíram. Ele chamou o Wolf. E ele ficou algumas horas com o Wolf do lado do leito dele. O que eles falaram ali de segredos, ninguém sabe. Talvez segredos muito grandes. Místicos, esotéricos, cabalísticos. E, assim, Benjamin devolveu a alma ao seu Criador. O funeral de Benjamin foi feito, como ele pediu, de uma forma bem discreta, sem presença de muitas pessoas. Passa-se um mês. Sua esposa Sara adoece e falece. Enterraram ela ao lado do Benjamin, seu esposo, como o Benjamin havia pedido. De outro lado, Tzviari e Lea Brando, o casal de óvulos, o casal, não de óvulos, mas o casal que eles adotaram, eles cumpriram todos os pedidos de Benjamin. A casa estava aberta para todos, e eles adotaram óvulos que eles criavam como se fossem seus filhos. Porém, com o Wolf aconteceu algo inesperado. Um belo dia chegou em Lubavitch um viajante. E quando ele escutou falar do Wolf, que morava naquela cidade, quando ele viu o Wolf, ele falou, esse Wolf é o grande gênio da Torá da cidade de Lutsk. Vocês não sabem? Ele é um grande na Torá, um grandioso rabino, um grande sábio, um gênio da Torá. E ele casou com a filha do grande gênio da Torá, o rabino de Lutsk, quando o Wolf escutou aquilo, ele ficou, não sabia o que fazer. Ele queria, até o final da vida, esconder a grandeza dele, a sua verdadeira identidade, de um sadique, de um sábio, de um estudioso. E agora o que ele faz? Agora todos entenderam também por que que Benjamin era amigo de Wolf? Os dois saíam também para estudar juntos. Isso explica tudo já. Mas Wolf, ele se encontrou numa encruzilhada. Ele não sabia o que fazer, ele estava perplexo. Ele agora poderia ter oportunidade de viver uma vida com muitas honrarias, reconhecimento, o que traria para ele também provavelmente um sustento mais digno, sem precisar perambular por todas as aldeias, consertando os sapatos de pessoas. Mas era a última coisa que ele desejava na vida dele, era o reconhecimento, as honrarias. Wolf não poderia ficar mais no Babte. Ele agora teria que ir para algum outro lugar, alguma outra cidade. Porém, a primeira esposa, que era filha de um grande rabino, um sadique, ela estava pronta a perambular pelas cidades, junto com seu marido, Wolf, no desconhecimento, sem revelar a grande identidade do rabino. Mas agora a sua nova esposa, uma mulher simples, filha do alfaiate da cidade, ela estaria pronta a perambular e ir afora pelo mundo, junto com seu marido, Wolf, já numa certa idade, sem paradeiro, sem reconhecimento. Ela estaria pronta para tudo isso. Wolf, ele estava em cima do muro. Ele não sabia o que fazer. E ele chamou a esposa e deu para ela duas opções. A primeira opção é vamos juntos, você me acompanha para algumas cidades, até a gente achar um local onde as pessoas não me conheçam, onde nós possamos morar juntos no anonimato. E a segunda opção, se você não quiser me acompanhar, eu vou lhe dar o guia, eu vou lhe dar o divórcio, você seja feliz, e vou buscar o meu caminho do anonimato. Mas aqui é impossível ficar mais. A esposa, a filha do alfaiate, ela optou pela primeira opção e falou, ok, vamos juntos. E assim, Wolf e sua esposa saíram para procurar o novo destino. No próximo capítulo, nós vamos ver o confronto do Wolf com o padre em praça pública, uma discussão teológica que eles tiveram e com isso, o Wolf conseguiu salvar o povo judeu. Tá bom? Até lá.